MÚSICA 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 Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que estejam todos bem, né? E aqui, gente, estou eu com as novidades da Bela Morena, certo? Eles trabalham com vendas em atacado e varejo. Trabalham com a malha Lele e malha suplex, certo? Ela tem uma grande variedade em champa e envia por excursão para todo o Brasil. Tamanho de mercadoria, do 44, né? As peças trabalham com o chão em 44. E aceita todos os cartões, certo? Lembrando a vocês que a mercadoria dela, os macacões, macacão, fica de 25 reais. E o vestido malha Lele fica de 20. E os vestidos em suplex fica de 28 reais. Aí, lembrando a vocês, né, que as numerações todas são 44. Ela está localizada no Moda Centro Santa Cruz, certo, gente? No setor azul, Rua C, Box 73. E eu vou deixar os apps de venda dela. Lembrando a vocês que é uma loja super confiável. Vocês podem comprar, a gente adquirir, que com certeza ela entrega a mercadoria dela tudo certinha. Ó, o zap para contato dela está aí tudo certinho, que é 819-9122-7192-819-9638-0681, certo? Siga ela também, gente, no Istra, que é arrobaBelaMorena0, ok? Então, sigam lá no Istra, acompanha, fica por dentro das novidades, porque está valendo super a pena. A mercadoria dela é muito baratinha e a qualidade é sensacional, muito boa, tá certo? E ela pede muito que vocês sigam lá no Istra, porque ela sempre está postando as novidades para o lar também, tá certo? Então, não percam mais tempo, entram em contato, façam suas compras, garantem de vocês, porque a mercadoria boa e barata sai rápido, hein? Tchau! Tchau! Tchau!